Meu nome é Armando, eu sou de Manaus, eu sou do projeto Casa Brasil e temos convidados pelo Curitivo Digital para participar aqui do evento do Campos Quartos, um evento de vários segmentos da área de informação e de internet e eu trabalho com meta reciclagem, com software livre e estamos aqui para participar e tentar ganhar mais conhecimento a respeito da inclusão digital, que é a minha área, o projeto que eu participo, inclusão digital e buscar outras tecnologias também, participar de outras, outras oficinas, de muitos segmentos da reciclagem, eu já me inscrevi no Acesso São Paulo para fazer e pretendo sair daqui com conhecimento mais conhecimento da área e participar de vários auxílios, não só de meta reciclagem, mas também de blog, de mecatrônica, de outros segmentos que há, mas que estão participando aqui do evento. O Seminário Nacional de Incursão Digital, que eu vou participar, agora às 2h30 da tarde, com o pessoal da Espanha, na Telefônica, para administrar essa palestra para a gente e levar esse conhecimento para a minha região para desenvolver na parte de software livre, em Manaus, no Casa Brasil, um projeto de inclusão digital e social. E nós, como reitero mais uma vez, estamos aqui para participar, com todo esse povo, toda essa galera maravilhosa que está participando aqui, com muita gente de todos os lugares do Brasil, muita gente legal, pessoal muito bacana, e vim dar essa participação aqui no YouTube, entendeu? Espero que seja gratificante para eles também, a minha participação aqui no evento e ser divulgada em todo o Brasil. Legal?